Quem acha que Dali é apenas surrealista vai se surpreender nessa exposição que mostra várias facetas do artista catalão. A exposição começa com um salvador Dali tradicional que pinta a família como esse retrato da irmã do início do século XX. Nessas obras podemos ver a influência cubista e do pintor Pablo Picasso. Nessa pintura aparece o famoso relógio mole, símbolo daliniano, que está presente em outras obras. Os fantasmas e reflexões filosóficas estão presentes em obras que mostram o impacto da bomba atômica no trabalho do espanhol. Pelas pinturas, podemos ver o interesse de Dali pela geometria, ciência e matemática. O pintor com seu bigode inconfundível, cuja excentricidade se confundia com marketing pessoal, estampou diversas capas de revistas e até protagonizou um comercial. Dali também desenhou e ilustrou clássicos como Don Quixote. E se reinventou, como nessa obra sobre a ausência, que a parte inferior foi refeita e modificada pelo pintor dez anos depois. Mas em relação ao amor, Dali não pode reclamar da ausência, pois desde que Gaia entrou na sua vida em 29, se tornou sua inseparável mulher-menina. Por isso, ele a homenageou com essa obra, que traz referências como Napoleão e Mona Lisa, e trata da aniquilação dos terrores infantis, especialmente em relação à sexualidade e à celebração da nova mulher encarnada por Gaia. Mais de 40 anos depois, Gaia ainda era a musa inspiradora de Dali. Dali e suas musas. Nessa sala, os móveis formam um rosto. O rosto da atriz norte-americana May West, que fez muito sucesso nos anos 20, e cujos lábios carnudos fascinaram e inspiraram o artista espanhol. Mas nessa exposição, essa sala inspira o selfie dos visitantes. E pelo tamanho da fila, parece que vai ter muito selfie, o famoso autorretrato, nas redes sociais.